Olá, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Liana Guzmão, sou professor na rede municipal. Atualmente, estou diretora da escola municipal Nossa Senhora da Terra. Fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre a Escola Comum Inclusiva e venho aqui trazer um pouquinho da minha realidade, da minha prática, para a gente dividir nossos saberes. Hoje, a nossa fala e o nosso conteúdo vai ser sobre a Escola Comum Inclusiva. Vamos nortear a nossa conversa de hoje, o nosso diálogo, com base nesse documento aí. Quem tiver interesse, está disponível no site do MEC. É o material que o MEC produziu para a inclusão, baseado nas perspectivas da inclusão escolar. Esse documento que vocês vão ver aí na tela, ele foi redigido por Rapoli, Mantuan, Santos e Machado. São referências da inclusão para nosso conhecimento. Bom, esse material, ele vai tratar diversos assuntos, desde a legislação, o atendimento educacional especializado, que é o AE, o projeto político-pedagógico, a formação do professor, metodologias ativas. E tudo isso tem correlação ao que nós vamos conversar, que é Escola Comum Inclusiva. Mas, afinal, o que é isso? Uma Escola Comum Inclusiva. Vamos por partes? Vamos tentar entender um pouquinho melhor? Vamos começar pelo termo escola. Nada mais é do que o estabelecimento de ensino público ou privado, destinado a ensino coletivo. Ok? Até aí, acredito que nenhuma novidade. Um segundo termo para a escola é cúrgito de professores, alunos e funcionários de uma escola. Amplo, né? Por isso que a gente precisou da inclusão, para a gente recortar de uma forma melhor, para a gente conseguir entender que esse público é um pouco mais diferenciado, é um pouco mais restrito e tem lá suas diferenças. Para isso, a gente vem falar aqui que, inicialmente, o entendimento sobre escola escola é de escola comum, que é conhecida também como escola regular. A escola regular é aquela que segue a educação comum nos diversos níveis e etapas. Mas, quando a gente fala sobre escola inclusiva, a gente amplia. A gente vai falar sobre modalidade, que vai tratar sobre inclusão, diversidade, cidadania. Claro, para essa formação deste curso, vamos focar mais em inclusão da pessoa com necessidade educacional especial. O assunto diversidade e cidadania compõe o entendimento como um todo, mas não é o viés para essa formação. Então, em miúdos, em poucas palavras, o que é uma escola comum inclusiva? Nada mais é do que uma escola das diferenças. Ela tem como foco tratar as ações pedagógicas de forma diversa, entendendo a diversidade do sujeito, entendendo a individualidade de cada um. Então, vamos só ressaltar, se ela é a escola das diferenças, a gente precisa pensar que cada pessoa, cada um, será de uma forma e que não faremos novos reagrupamentos dentro dessa escola. Precisamos entender que o sujeito é uno, o estudante é uno. Então, cabe pensar que juntos eles formam um grupo maior, se não, eles vão pensar em grupos menores, segregados dentro da própria escola. E vamos aí só reforçar o potencial da exclusão. Escola das diferenças. O que é isso? É a escola da singularidade, onde os sujeitos são mutantes, as pessoas se diferem entre elas. Esta é uma fala de uma citação direta do material que eu disse no começo. Então, eu vou me dar ao trabalho de ler para vocês. Os alunos são únicos, singulares, mutantes, compreendendo-os como pessoas que diferem uma das outras e que não conseguimos conter em conjuntos definidos por um único atributo, o qual elegemos para diferenciá-los. As identidades são transitórias, instáveis, inacabadas e, portanto, os alunos não são categorizáveis, não podem ser unidos e fixados em categorias. Grupos, conjuntos, em que se define por certas características arbitrariamente escolhidas. Os dois exigem no documento do MEC de 2010. Continuando a falar um pouquinho sobre essa escola das diferenças, a escola comum torna-se inclusiva quando reconhece essas diferenças diante do processo educativo e busca a participação de todos. Vocês vão perceber que teve aulas anteriores que falou sobre a articulação do professor, falou sobre o papel da participação de todo mundo, começa a falar sobre acolhimento. Então, vocês vão perceber que é o envolvimento de todos no processo educativo para o progresso e a garantia da qualidade da educação, procurando realizar novas práticas, desde as práticas do dia a dia dos servidores da escola até as práticas pedagógicas, que são realizadas em sala de aula e no AEE. Então, é preciso lembrar que não existe nada único, nada padronizado, quando você pensa numa escola, da diversidade, tá? É preciso lembrar que tem que se refutar a ideia de que todos são iguais, na mesma forma de pensar, aprender e saber fazer. Não há padrões, não há um nota 10, não há um aluno ideal, não há um aluno padrão. Existem, sim, sujeitos distintos dentro de um único espaço. Cada um tem a sua forma de fazer e aprender e a gente precisa entender, enquanto professores, diretores, coordenadores, servidores de uma escola como um todo, que essas individualidades vão refletir no dia a dia, cada um na sua esfera. Mas irá refletir. Não podemos pensar numa escola da dualidade, numa escola binária. A partir dessa reflexão, nós não podemos mais falar entre alunos normais, alunos especiais, alunos comuns, alunos especiais, alunos normais, alunos não normais. E eu te pergunto, o que é ser normal? Cabe a pergunta, né? E cabe nesse sentido da nossa aula, do nosso curso. Essa escola da dualidade, escola binária, precisa ser extinta. Uma escola, para ela ser realmente inclusiva, ela precisa se libertar dessas ideias, dessas concepções, desse preconceito. E aí, conforme o documento no qual eu citei, as escolas inclusivas não se ordenam em torno das oposições binárias. Normal, especial, branco, negro, masculino, feminino, rico, pobre. Neles, não se elege uma identidade como privilegiada com relação às demais. Portanto, precisamos começar a repensar o nosso comportamento, claro que também cultural, para a gente colocar em prática, enquanto professores, dentro da escola. Sei que é um desafio. Tenho certeza que não é tarefa fácil a adoção de novas práticas, de novos dia a dia, né? Não cabe mais falar hoje em escola sem que ela realize práticas pedagógicas inclusivas. Mas sei que esse é um exercício diário, de construção, de mudança. Temos que observar sempre a diversidade da escola, em especial da sala de aula. Sei que é desafiador fazer isso acontecer, mas precisamos de uma articulação entre todos. Como eu já mencionei uma vez, em vídeo anterior com a professora Marília, ela fala muito bem da articulação. Pensamos em um sistema, tá? Então, todos estão envolvidos nesse processo. Tudo isso gera o quê? Qualidade de ensino. O ensino de qualidade provém da integração entre professores, gestores, especialistas, pais, estudantes, enfim, todos que estão envolvidos com a comunidade escolar. Garantir condições de acesso e permanência é algo de dever feito pela parte da escola, porque isso está previsto em lei. Nós temos que pensar que acesso é uma questão que o governo tenta fazer quando ele se tangencia na escola pública. No entanto, a garantia de permanência depende do nosso dia a dia. Depende das condições, enquanto professores, coordenadores ou servidores vamos fazer para garantir que essa criança permaneça em ambiente plausível, em ambiente aprazível, para que ela possa desenvolver a aprendizagem. Então, temos dois princípios norteadores para isso aí, que é a igualdade e a equidade. Embora são princípios que se confundam bastante, precisamos deixar bem clara a definição deles. Igualdade é o que a gente quer como resultado final. A gente deseja ofertar o que as crianças precisam, o que os estudantes precisam, para que no final da história eles consigam atingir a igualdade. Para isso, usamos a equidade. Ela é um meio. Então, a equidade valoriza as diferenças e trata o desigual na medida da sua desigualdade. Vamos entender um pouquinho melhor isso em forma de imagem? Vamos para o infográfico? Considerando que todo mundo das duas imagens deseja um final desse desenho, que é a formação que está aí com o chapéuzinho, com o capelo, nós vamos pensar o seguinte, eles usaram diferença de tamanho, diferença de cor entre os sujeitos que estão aí. Vamos começar pela igualdade. Percebam que eu oferto a mesma quantidade de livros para esses três sujeitos. Eles alcançam a formação? Eles conseguem chegar de forma igual lá em cima no objetivo final? E aí a gente percebe que não. Quando a gente vai para a equidade, a gente percebe que a gente está ofertando livros de formas diferentes. Então, eu estou ofertando para quem precisa de mais, mais recursos, mais formas, para que ele possa, então, alcançar essa formação, para que ele possa encontrar esse capelo. Isso é a equidade. Espero que tenha ficado claro, para que isso seja bem vislumbrado por vocês. Porque assim a gente consegue promover a igualdade como resultado final. Então, para a gente concluir esse infográfico, a gente entende que a partir da equidade, promovemos como resultado final a igualdade e assim a gente tem a inclusão. Que é a base do nosso infográfico aí, a palavra inclusão. Então, a escola precisa se adequar às necessidades dos estudantes. E não ao contrário. Os estudantes se adequarem à necessidade da escola. Só assim a gente assegura o direito à inclusão. Mas podemos pensar que a inclusão também pode correr risco. Quando? Quando a gente confunde inclusão com integração, que são conceitos distintos. A dualidade no entendimento desses conceitos pode reforçar as barreiras da exclusão. Então, para uma escola efetivamente inclusiva, a gente precisa entendê-los. A integração, ela baseia-se na inserção. E nada mais é do que na normalização da matrícula desse estudante com NER dentro da escola. A inclusão, ela é mais abrangente. Ela é permeada pelo reconhecimento e pela valorização desses sujeitos, da diversidade, da forma de ser, da forma de pensar. E aí, a gente vai pensar que tudo isso gera o quê? Qualidade de ensino. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses dois temas, essas duas palavras? Integração e inclusão? Perceba que no primeiro desenho, as pessoas com necessidades especiais estão integradas num globo maior. Elas estão dentro do globo maior. Só que elas ainda estão segregadas. Garantiu-se aqui o acesso. Mas cadê a possibilidade de permanência? Porque lá dentro, ela é um grupo seleto. Ela é um grupo excluso. Então, a gente tem que pensar em inclusão. O que é inclusão? É tirar dessa microbolha e colocar num ambiente maior. Então, todos misturados entre si. Isso que é inclusão. Garantir a permanência. Porque a integração garante o acesso. Então, para a inclusão ocorrer de fato dentro da escola, a gente tem que pensar em aprendizagens, ensino e a gente aborda currículo. Claro que não é foco dessa formação aqui falar sobre o currículo. Mas eu não poderia deixar de dizer que uma escola comum, inclusiva, trata de um currículo igual para todos. No entanto, ele é flexível e deve valorizar as diferenças. Para que todos aprendam a mesma coisa, mas cada um na sua maneira, de maneiras diferentes. É preciso lembrar que cada escola é única. Que ela deve seguir preceitos inclusivos, todas elas. Mas cada realidade de cada escola vai dizer sobre si. Então, cada escola é singular, de acordo com o seu público e reconhece dentro dela as diferenças de cada um dos alunos que lá estão. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos pontuar as características de uma escola comum, inclusiva? A colhedora, que foi tratada nesse curso, um dos primeiros vídeos. Onde cabe todos, não importa a origem ou a condição, a escola é lugar de inclusão. A sala de aula é local de encontros, experiências, um espaço de união, dos diversos modos de ser e estar no mundo. A aprendizagem não é padronizada. A diferença entre os alunos orienta o processo de ensino e promove a aprendizagem. Não pode haver segregação em grupos. Deve ofertar múltiplas estratégias que acolham as diferenças. Combater os rótulos e a discriminação. Envolver os estudantes na construção do conhecimento a partir dos seus saberes individuais. Deve saber respeitar o conhecimento individual para efeitos curriculares. Propor um ambiente onde todos ensinam e todos aprendem, uns com os outros. Cada um tem uma forma de aprender e o seu tempo específico. A escuta deve ser ativa, deve-se ouvir o aluno, o que ele tem a dizer, o que ele manifesta, conhecer as suas opiniões. E aí eu trago mais uma citação. Nas escolas inclusivas, ninguém se confirma a padrões e termos especiais, normais, comuns. Todos se igualam pelas suas diferenças. E para finalizar, todos ganham com a escola comum inclusiva. A própria escola, os alunos, os professores, principalmente a comunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Deixo aí meu endereço e e-mail. Obrigado. 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 Obrigado.